Jornal Cidade, oferecimento Colonial Agropecuária, 52 anos entregando produtividade e confiança ao cliente. 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Secretaria de Ação Social de Janaúbra realiza passeata juntamente com outros órgãos e autoridades. Você vai ver conosco também, primeiro seminário de empreendedorismo rural de Porteirinha e ao vivo nos nossos estúdios, um bate-papo com o atleta de fisiculturismo, Braulo Magno. Tudo isso e muito mais você verá conosco a partir de agora no seu Jornal Cidade. Sejam todos bem-vindos! Olá, muito boa noite! Eu sou José Moreira do Jornal Cidade. Hoje, quinta-feira, dia 19 de maio de 2022 e a partir de agora você estará muito bem informado com as principais notícias da nossa região. Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência todas as terças e quintas-feiras aqui no nosso Jornal Cidade. E agradecer você também, meu amigo e minha amiga, que acompanha toda a nossa programação diante da nossa plataforma digital da WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral. Falando da nossa plataforma digital, você já baixou o nosso aplicativo? Ainda não? Agora ficou muito mais fácil pra você. A WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral está no Play Store. É isso mesmo! É só você pegar o seu smartphone e ir também na sua Smart TV e digitar no Play Store o WebTV Cidade Janaúba e você terá aquela programação que você já sabe. Com muitos filmes, muitos desenhos, muitas dicas e aquelas receitas que só a WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral tem pra você. E sem contar com a nossa programação local. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 11h30 da manhã, o programa Boletim Esportivo. E todas as terças e quintas-feiras, às 18h, o Jornal Cidade. Então não deixe de acompanhar a nossa programação da WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral. Tá ok? Já já, pessoal, nós vamos receber aqui no nosso estúdio, que já está aqui, aproveito pra cumprimentar o atleta de fisiculturismo, Braulo Magno, que está aqui com a gente. Vai bater um papo aí, disputou um campeonato lá em Belo Horizonte, um campeonato de estreantes e já está aqui com o troféu. Isso mesmo, está com o troféu e a medalha no peito. O que a gente aproveita pra cumprimentar aqui. E seja bem-vindo aos nossos estúdios da WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral. Tá ok? Pessoal, a nossa WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral, o nosso Jornal Cidade, tem o oferecimento de Colonial Agropecuária. 52 anos entregando produtividade e confiança ao cliente. A marca Kohl, utilizando das principais tecnologias para produção de carne, genômica e ultrassonografia, duas ferramentas tecnológicas empregadas na construção do Nelore Kohl. Colonial Agropecuária, 52 anos entregando produtividade e confiança ao cliente. Bacana demais, pessoal. Você viu aí a logomarca que tem 52 anos no mercado, que é a Colonial Agropecuária. E vem aí os leilões da Colonial na Espoja Naúba. Serão dois leilões e nós vamos trazer pra vocês aqui, já já, todos esses leilões aqui, durante toda a nossa programação. Hoje nós vamos falar aqui do leilão Pérolas Colonial. Isso mesmo, que vai ser no dia 5 de junho, às 13 horas e 30 minutos, com 50 matrizes Kohl e convidados, doadoras, precocinhas e touro central. É isso mesmo que vai ter aí no leilão da Espoja Naúba com a Colonial aí, tá ok, pessoal? E vocês vão estar acompanhando com a gente aqui tudo e muito mais aqui, tá ok? Na Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral. Vamos começar o nosso Jornal Cidade, diretor? Vamos trazer aí. Aconteceu ontem, dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, uma passeata organizada pela Secretaria de Ação Social do município de Janaúba, através do CRAS, do CREAS e também outros órgãos, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e outras entidades. E nós da Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral, desculpa, estávamos lá. Você vai poder acompanhar com a gente um pouquinho do que rolou. Na tela. O objetivo nosso é despertar a sociedade, professores, todos os meios que envolvem crianças, principalmente, e atrair a própria criança esse ano. Então, o nosso objetivo é empoderar também as crianças. Esse ano nós fizemos um trabalho diferente, fizemos um trabalho na escola, palestras com psicólogos, assistentes sociais, para que as crianças comecem a entender também, né, a se defender, a entender que existe este problema e que ela também tem que se defender. É importante, né, a Câmara Legislativa participar de um tema tão importante para a sociedade e trazer esses temas para as políticas públicas municipais e, principalmente, na Câmara Legislativa. É um orgulho estar aqui representando os colegas vereadores e participando dessa passeata que é importante para o nosso município. Eu considero o evento de hoje um dos mais importantes em prol do combate à luta contra a... em garantia dos direitos da criança e do adolescente. O dia 18 de maio é marcado por uma crueldade contra uma criança de 8 anos de idade que foi sequestrada, drogada, violentada e morta. É um dia que a gente queria esquecer, mas que nós precisamos de lembrar para refletir qual é a importância nossa para fazer a diferença na mudança desse problema causado na sociedade. Eu participei uma vez de um evento que dizia a violência é covardia, as marcas ficam na sociedade. Uma sociedade marcada pela violência sexual contra criança e adolescente jamais pode progredir. E hoje é dia dessa reflexão, de conscientizar a sociedade para que todos os dias do ano a gente entenda a importância do dia 18 de maio e não deixe que isso aconteça com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Bacana demais, hein, pessoal? Um evento como esse aí para sensibilizar a todas as pessoas, a toda a população aí janalbense com essa passeata que aconteceu saindo aí da Praça do Cristo, percorrendo por ruas de Janaúba aí com vários órgãos participando, como a gente já falou aqui também, né? Com o ABB da comunidade, várias escolas estavam lá, tanto municipal como estadual também participando desse evento, né? Com a fanfarra, né? Lideranças aí da região. E as pessoas, né, diretor? Aplaudindo, que é um evento que vale a pena lembrar. Lembrando que na data de 1973, uma criança de 8 anos, o nome dela era Araceli Crespo. Ela foi, como a doutora falou, sequestrada, violentada e assassinada. É uma data que a gente não pode deixar de lembrar, mas não pode deixar de sensibilizar a todos aí contra a violência sexual. Se você vê alguma coisa, denuncie que é crime, tá ok, pessoal? Pessoal, o nosso Jornal Cidade está apenas no início. Na volta do intervalo, nós vamos falar aqui do primeiro seminário de empreendedorismo rural que aconteceu lá na cidade de Porteirinha. Mas antes disso, eu só vou ali trocar água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade. E aí, não sabe o que está procurando? Está procurando aqui a solução? Querendo perder aquela barriga que te incomoda, né? Ficar bem naquela camisa do fim de semana? Nós, da Academia Formas, temos a solução. Estamos lançando duas grandes promoções para você para que você fique bem pós-epidemia. Isso é saúde. Compre um ano e ganhe mais seis meses. Compre um ano de personal, ganhe mais um ano de forma academia e um ano de forma fit. Não perca essa oportunidade. Clica aqui e garanta a sua vaga. A Prefeitura de Nova Porteirinha dá ordem de serviço para início das obras de reforma do ginásio poliesportivo. A Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha através da Secretaria de Obras dá ordem de início da reforma do ginásio poliesportivo. Essa obra é de suma importância para a prática esportiva e eventos do município. A Prefeita Regina Antônio de Souza Freitas pretende com essa reforma atender o anseio da comunidade e desportistas que há anos pede pela reforma do ginásio municipal. Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha. Com 12 anos no mercado brasileiro, chega a Montes Claros a empresa Acmos, líder em produtos naturais de altíssima qualidade, proporcionando mais saúde, energia e bem-estar. Estamos prontos para qualificarmos nossos colaboradores com base nos bons resultados dos produtos Acmos. Aqui, em um só espaço, você encontra saúde, elegância, motivação e oportunidade para uma renda extra ao consumir e revender mais saúde. Não perca esta oportunidade. Acmos, cuidando de você por inteiro. Faça-nos uma visita na Rua Januária 207A, centro da cidade. Sindicato Rural de Janaúba apresenta Trigésima Rona Expo Janaúba 2022. De dois a doze de junho, os melhores shows do Brasil esperam por você. Dia dois, Amado Batista. Dia três, show duplo. Colchão de avião e Zé Barqueiro. Vem como eu voltar pra você, vem como eu voltar pra você. Dia quatro, Leonardo. Eu não vou mais te esconder. Vou coberto. Dia cinco, dose dupla com o tacenzo do acordeon e o fenômeno do João Gomes. Tô querendo te beijar de novo. Dia nove, os varões da pisadinha. Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer. Dia dez, saia rodada. Tô com saudade, pipi, deixa louca. Dia onze, Zé Neto e Cristiano. Me diz aí, se você bicha alguém beijando o amor da sua vida. Dia doze, Israel e Ronaldo. Enquanto o sol do paredão toca. Adquira seu passaporte. Trigésima Rona Expo Janaúba 2022. Realização Sindicato Rural de Janaúba. Estamos de volta com o seu Jornal Cidade. Diretamente dos estúdios da Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral, a sua nova TV. Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência aqui no nosso jornal todas as terças e quintas-feiras. Se você perder o nosso bloco anterior, pode ficar muito tranquilo. Nós teremos reprise do nosso jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18h. Mas pra isso, meu amigo e minha amiga, você tem que baixar o nosso aplicativo. Porque só estamos ao vivo no Facebook agora às 18h. Pra você acompanhar a nossa programação em Full HD e acompanhar todas as nossas reprises, você tem que baixar o nosso aplicativo lá no Play Store, o Web TV Cidade Janaúba, que é totalmente gratuito e gasta pouquíssimo da memória do seu aparelho de telefone. Então não deixe de baixar o nosso aplicativo, tá ok? Pessoal, sempre trazendo aqui pra vocês as novidades que a Web TV tem na programação, uma delas é o momento de paz, onde vem se revezando aqui vários pastores, trazendo aquela palavra de esperança, aquela palavra de oração, que eu tenho certeza que vai tocar no seu coração. E esse momento de paz acontece aqui na Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral, sempre três vezes ao dia. Acontece às 11h da manhã, às 17h30 e também às 20h30. Ou seja, se você perdeu aí o horário da manhã, o seu horário do almoço às 11h, você tem mais dois horários pra estar acompanhando aí conosco o momento de paz. A gente sempre fala, você não precisa ser evangélico ou católico, apenas crê em Deus, que eu tenho certeza que essa palavra vai tocar no seu coração. E mais uma novidade também, são as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Janaúba, que acontece todas as segundas-feiras aqui, transmitidas ao vivo pela Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral. Se você não conseguir acompanhar aí ao vivo, nós temos as nossas reprises, de terça a sexta-feira, em dois horários, às 8h da manhã e também às 23h. Ou seja, você não perde nada do trabalho legislativo da Câmara Municipal de Janaúba, aqui na Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral, a TV que chegou para ficar, tá ok? Vamos dar um pulinho ali na cidade de Porteirinha. Aconteceu hoje pela manhã o primeiro seminário de empreendedorismo rural, é isso mesmo, onde contou com a participação de vários órgãos lá na cidade de Porteirinha e com uma palestrante que tem uma história de vida excelente, você vai conhecer com a gente agora, com o melhor diretor do Norte de Minas, na tela. Nesta terça-feira, dia 19 de maio de 2022, aconteceu o primeiro seminário de empreendedorismo rural de Porteirinha, com o tema O Empreendedorismo que Transforma Pessoas e Comunidades. Uma bela estrutura foi montada à frente do Centro Cultural de Porteirinha, com tendas de vários produtos agrícolas, maquinários, artesanatos e uma tenda de atendimento à saúde. O seminário contou com a participação maciça de vários produtores rurais, pecuaristas e produtores da agricultura familiar, que encheram o auditório com a proposta de aprender mais sobre empreendedorismo rural, como exemplo do casal Regino e Rubinei, proprietários da Queijaria Rubi. Para nós, da agricultura familiar, é de grande valia. Isso é sinônimo de que o pequeno produtor da pequena agricultura familiar está tendo seu espaço e oportunidade, então é muito gratificante. O evento foi realizado pelo SEBRAE e a CIPORT, que contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Porteirinha, EMATER, Sala Mineira do Empreendedor e várias outras entidades. A gente entende que o desenvolvimento depende de pessoas, né? Quando as pessoas não acreditam, nada flui. Então esse evento vem oxigenar principalmente a nossa comunidade rural. Por quê? Porque nós fazemos a Associação Comercial, ela faz um trabalho na cidade de empreendedorismo, de desenvolvimento, mas 51% da nossa população é rural. E essa galera não pode ficar esquecida. Então, de alguma forma, precisamos oxigenar para que eles entendam que eles fazem parte da construção desse desenvolvimento de porteirinha. Então a gente quer oxigenar e mostrar para eles que com o empreendedorismo dá sim para ganhar dinheiro, dá sim para ajudar a cidade a desenvolver e dá sim para oferecer para a sua família uma qualidade de vida melhor. A gente está aqui num momento muito importante da gente discutir, né? Principalmente com a retomada desses eventos, né? Pós e com a redução das medidas restritivas da pandemia. Então é importante a gente reunir os agricultores familiares, que são importantíssimos na economia da nossa região, para a gente poder discutir assuntos relevantes, né? O cooperativismo, o associativismo, as compras públicas, né? Como que essas pessoas podem se unir para o desenvolvimento da região. Nós temos aqui, né? Da agricultura familiar na nossa região, produtos muito fortes como o requeijão, o queijo, o leite, né? Que são demandas muito importantes para a economia e que a gente precisa unir essas pessoas para que elas possam saber agregar valor aos seus produtos, acessar novos mercados, né? E principalmente se reunir. A gente trouxe uma palestrante, a Luciana Balbino, que tem um exemplo excelente, né? De como que ela desenvolveu a comunidade dela, como ela desenvolveu as pessoas, para que elas pudessem melhorar a economia da região, gerar mais emprego, né? E é tudo isso realmente que a gente precisa melhorar e trazer aqui, né? Para a nossa região. A prefeitura está sempre trabalhando em prol do labrador, do agricultor, sempre ajudando aí com o desenvolvimento rural, sempre em parceria com a Associação Comercial, com a Sala Mineira do Empreendedor. Então, tudo que a gente precisa para realizar um evento desse porte, a prefeitura está sempre à disposição. Aqui em Porteirinha, nós temos 51% da nossa população, área rural, e por isso a gente quis fazer um evento voltado para essas pessoas com a intenção de reativar associações, com a intenção de ensiná-los o que é uma cooperativa, assim, para que essa área rural, ela se desenvolva. Houve uma fala de boas-vindas pelas autoridades, como Samuel da Aciporte, Jadilson Borges do Sebrae, e do prefeito Juraci Freire de Porteirinha, que falou da importância de ter um evento como esse no município. O E-MATER, o Associação Comercial, todos esses que estão envolvidos estão de parabéns, porque a palestra traz conhecimento, e como nós somos de uma região de pequenos produtores, nós precisamos de conhecimento, como a palestra antes falou, de conhecimento, e ela nos hoje deixou bastante credenciado a executar o serviço da nossa região. Eu falei que Porteirinha já é uma mini reforma agrária, e que tem muitos pequenos produtores, e esse povo realmente precisa de apoio, e pode contar conosco, nós estamos sempre apoiando. O evento teve a participação da primeira palestrante, a advogada doutora Luana Mourão, que falou sobre os direitos do produtor rural. Benefícios do produtor rural na questão previdenciária, os benefícios rurais, os desafios, as soluções. Muitas vezes a gente percebe, no dia a dia da advocacia, esse produtor rural, ele passa muitas vezes sem um planejamento, eu costumo falar que quando a gente vai plantar, a gente escolhe uma boa semente, a gente aduba o solo para ele ser fértil. A mesma situação ocorre no direito. Eu preciso me planejar, observar os documentos hábeis, e ao tempo constituí-los, e não deixar com que chegue na última hora para uma aposentadoria ou um salário maternidade, e não ter aquilo já preparado. Logo em seguida, foi a hora mais esperada pelos participantes, que ocuparam quase todos os lugares do Centro Cultural, que com os olhares atentos e emocionados, ouviram a palestra de Luciana Balbino, empreendedora e palestrante. Luciana Balbino, em sua palestra, contou sua história de vida, que desde os seus sete anos de idade, trabalhando e empreendendo, onde criou oportunidades para si, e para a comunidade Chá de Jardim, da zona rural de areia na Paraíba. Através da prática do empreendedorismo, foi apontada em outubro de 2021, pela revista Forbes Brasil, como uma das 100 mulheres mais poderosas do agronegócio. Estou fazendo um tour aqui pelas regiões, e estava com muita expectativa para esse seminário, um seminário de empreendedorismo, para que a gente possa discutir todas as novidades, tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo, e eu trago a minha experiência lá da Paraíba, em uma comunidade rural, onde a gente começou um trabalho através de uma associação, e hoje a gente gera 64 trabalhos diretos numa comunidade de 600 habitantes. E aí eu vou mostrar para as pessoas todos os passos que a gente deu, para que hoje nós pudéssemos ter na comunidade sete empresas, e essas sete empresas geram 64 trabalhos diretos e beneficiam mais de 200 famílias de forma indireta. Então minha função hoje aqui é contar a minha experiência e encorajar as pessoas e mostrar para eles que através do empreendedorismo a gente pode mudar a nossa vida e a vida das outras pessoas também. Bacana demais, hein pessoal? Uma palestra dessa aí, com uma pessoa que tem uma referência, trazendo uma história de vida, como da Luciana Balbino aí, é muito importante para as comunidades. A gente viu aí os olhares, todos os produtores rurais ali, o pessoal aí que mexe com queijo, requeijão, aí da cidade porteirinha, onde estavam lá participando e ouvindo bem atentos aí a palestra da Luciana Balbino aí, que veio fazer um tour aqui na região do Norte de Minas, onde ela fez outras palestras em outros municípios aqui também. Mais uma vez aí, gostaríamos de parabenizar a todos os organizadores aí, nas pessoas aí da Prefeitura Municipal, que deu o apoio, a Sala Mineira, que deu todo o apoio também, o SEBRAE e a SIPORT, também a EMATER, e todos que estiveram envolvidos nesse grande evento que aconteceu lá hoje. Onde vocês viram aí, teve lá as tendas para as pessoas olhar os materiais agrícolas, a tenda da saúde lá também, ou seja, uma exposição e tanto. Você que não acompanhou, não pôde participar lá hoje, está salvo lá no YouTube, lá também do pessoal da SIPORT. Vocês vão poder acompanhar tudo o que aconteceu nessa palestra. Mais uma vez, parabéns ao nosso amigo o prefeito Juraci Freire, dando todo o apoio ao produtor rural e grandes eventos no município. Isso é muito importante para toda a cidade de Porteirinha aí também. Tá ok? Pessoal, na volta do intervalo, nós vamos bater um papo aqui com um atleta de fisiculturista, isso, fisiculturismo, desculpe, Braulio Magno, que está aqui conosco aqui, que disputou um campeonato de estreantes lá em Belo Horizonte. E está aqui, vai contar para a gente como foi essa emoção de subir ao palco aí pela primeira vez e representando o município de Janaúba. Mas antes disso, eu vou lhe só tomar uma aguinha. Voltamos já já com o seu Jornal Cidades. Promoção, abastecimento premiado, chance em dobro, no posto P3M, em Janaúba. Abastecendo o seu veículo, você ganha uma raspadinha. Se ela for a premiada ou com a palavra prêmio extra, você ganha um prêmio na hora. No posto P3M, em Janaúba, é assim. Raspou, achou, ganhou. Não ganhou? Então preencha o verso do cupom e deposite na UNA e concorra a prêmios de mil, duzentos e cem reais no dia cinco de junho, aniversário do posto 3M. Ou se preferir, junte cinco a raspadinha e troque no nosso Pit Stop 3M por descontos. Abastecimento premiado, chance em dobro, no posto P3M. Consulte valores para participar. Já na UBA tem restaurante com qualidade, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Estou falando do restaurante União. Comidas com tempero caseiro, mantendo a tradição mineira com os melhores pratos. Cell Service, rodízio, marmitas, marmitex e feijoada aos sábados. Entregamos o conforto da sua casa. É a família de Zenóbio atendendo a sua família. Restaurante União, Avenida Comércio 221, anexo ao Hotel União, Centro. Ligue 99255-3976 e faça o seu pedido. Amigos e amigas de Janaúba e região, aqui quem fala com vocês é o Ranieri do loteamento Sol Nascente. Gostaria de convidar vocês a vir conhecer o nosso projeto. Pois aqui nasce a nova Janaúba. Todos nós temos um sonho em comum, um bom lugar para morar. Então, se você pensa em um lugar ideal para você e sua família, venha conhecer o residencial Sol Nascente. Um projeto inovador em meio à natureza, com toda a estrutura, ruas espaçosas, com rotatórias e playgrounds. Loteamento Sol Nascente. Um projeto inovador na melhor localização de Janaúba, próximo à Universidade Federal. Lotes a partir de 300 metros, com possibilidade de financiamento. O residencial Sol Nascente é projetado para não acumular águas no período das chuvas e você não ter a sua residência invadida pelas águas. Estamos em período de muita chuva e vendo de cima, temos uma imagem privilegiada do loteamento Sol Nascente, sem água empoçada. Uma estrutura de escoamento de água da chuva, projetada para uma segurança ao morador que escolhe o loteamento Sol Nascente para investimento ou morar bem. Residencial Sol Nascente. Faça uma visita. Plantão no local. Rodovia Ápio Cardoso, próximo à Universidade Federal. Telefones para contato. 9-92-70-58-58. 9-98-44-58-58-Ranieri Rodrigues e 3-8-2-1-15-90-Exata Imóveis. Residencial Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. Olá, pessoal. Eu tenho uma novidade para você. As reuniões da Câmara Municipal de Nova Porteirinha agora serão transmitidas pela Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral. Acompanhe os nossos trabalhos através do Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha e também através da Web TV Cidade Janaúba. Para você assistir pela Web TV, baixe o nosso aplicativo no Web TV Cidade Janaúba ou também assista pelo Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. Câmara Municipal de Nova Porteirinha, gestão 2022. Só a Melhor de Verdade te oferece muito mais novos planos para você continuar no Norte Certo como o Prime para quem quer mais e o melhor por apenas R$ 109,90. 500 megas, mais Wi-Fi incluso, Clube Certo para Molde Mais, Nugging e B-Trainers, Ultra Velocidade, descontos em lojas parceiras, filmes e séries. Assine agora mesmo 0800-591-1109. Norte Line. Conecte-se ao novo mundo. Prefeitura de Riacho dos Machados apresenta É aqui que eu amo Festa de Maio 2022 A melhor e mais tradicional festa do Norte de Minas de 27 a 29 de maio com as atrações Calcinha Preta Amor Amor Eu sempre estive sozinha Os Menotti Anjo A luz do sol tá me acordando Piscirico Felipe Araújo Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem E as atrações regionais Pedro Estênio e Adalberto Barbosa E mais Rodeio Profissional e Amador Copa Brasil de Supercross Enduro de Motos E encontro de som automotivo Festa de Maio em Riacho dos Machados Apoio Polícia Militar e Câmara de Vereadores Organização Secretaria de Cultura Realização Prefeitura de Riacho dos Machados Administração Administração Um Novo Tempo Começou Estamos de volta com o seu Jornal Cidade diretamente dos estúdios da Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral a sua nova TV Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência todas as terças e quintas-feiras aqui no nosso Jornal Cidade e agradecer a você meu amigo e minha amiga que acompanha toda a nossa programação lembrando se você perder os nossos blocos anteriores teremos reprise hoje às 21 horas amanhã às 12h30 e também às 18 horas mas você tem que baixar o nosso aplicativo lá no Play Store no Web TV Cidade de Anaúba pessoal recapitulando aqui os blocos anteriores hoje nós estamos recebendo aqui a visita aqui nossa campeão campeão teve entre os finalistas que vai contar já já pra gente Braulio Magno que é atleta fisiculturista aqui do município de Anaúba que veio aqui bater um papo com a gente Braulio seja bem-vindo aqui no nosso Jornal Cidade boa noite meu amigo boa noite muito obrigado muito bom estar aqui presente aqui hoje para estar batendo um papo sobre esse esporte que tanta gente que pratica musculação na nossa cidade e pode seguir carreira nesse esporte bacana bacana demais Braulio antes da gente entrar já no campeonato falando desse campeonato que você está com o troféu diretor acho que ele está dormindo com esse troféu já não está tirando ele debaixo do braço não já está aí com o troféu dele antes da gente entrar nesse campeonato conta pra gente aqui um pouquinho quem que é Braulio Magno é natural aqui de Janaúba conta um pouquinho da sua história pra gente certo eu sou natural daqui de Janaúba meus pais é Braulino em Solange então desde pequeno sempre muito bem ser uma família daqui da cidade fui estudar em Montes Claros fiz educação física formei fisioterapia hoje eu trabalho na cidade como personal trainer fisioterapeuta no estúdio elite e musculação sempre foi minha vida escolhi como profissão escolhi tratar de pessoas curar dores com musculação e chegou num ponto que eu resolvi competir testar os meus limites mostrar pros meus alunos de uma maneira geral pra tentar motivar outras pessoas que com disciplina com bons treinos descanso dieta fazendo algumas restrições porque não tem jeito o vídeo de atleta não é fácil a gente consegue bons resultados bacana demais Braulio você falou com a gente que você foi disputar esse campeonato o campeonato mineiro lá em Belo Horizonte a primeira etapa do campeonato mineiro conta pra gente como foi esse campeonato um pouquinho pra gente essa preparação que a gente sabe que não é nada fácil não é nada fácil essa preparação ela durou em torno de 90 dias entendeu o momento final então o momento final foi 90 dias antes dela já tinha sido 200 dias de preparação ganhando peso regulando a alimentação regulando o sono cortando o álcool que como todo mundo tem vida social eu também tenho minha vida social sempre fiz consumo de álcool moderado mas tive que fazer muita abstenção cortar muito isso da minha vida pra seguir a carreira de atleta no final dos últimos 90 dias foi uma preparação bem puxada eu tive o meu preparador o Daniel que também é um atleta de fisiculturismo aqui da cidade que hoje não está morando aqui mais mas que me ajudou nessa preparação no dia da competição foi um dia bem difícil aconteceu diversas situações lá no dia sim, a gente viu aí pessoal enquanto a fala do Braulio passando em mais do campeonato da premiação de todos que ficaram entre os finalistas desse campeonato a gente como eu brinquei aqui do seu troféu que está aqui conta pra gente esse troféu é do primeiro lugar como é que é que nem o Braulio contou aqui pessoal esse campeonato está escrito ali estreantes é o primeiro campeonato que você foi disputar né Braulio e já voltando aí trazendo o título representando a cidade de Anaúba e o sentimento é de muita gratidão né com certeza o que que acontece quando eu decidi fazer esse projeto de disputar esse campeonato era uma satisfação pessoal pra acontecer que seria exatamente me testar saber o quanto que eu poderia ser capaz de fazer restrições o quanto que eu poderia parar de utilizar ou parar de usufruir de momentos prazerosos únicos daquele dia por um algo maior que eu queria lá na frente então foi uma preparação muito bacana fez eu crescer mentalmente mais disciplinado pensando mais em muitas coisas em relação com a vida dando valor a pequenas coisas até chegar lá eu saí daqui de Anaúba sabendo o seguinte eu fui vitorioso o caminho que eu resolvi trilhar eu consegui trilhar e fiz nele na melhor da minha possibilidade eu não fiz por menos eu fui pra lá com consciência tranquila sabendo que eu não deixei de fazer a dieta eu não deixei de fazer meu treino eu não fiz corpo mole na hora do meu aeróbico eu fui sabendo o que eu tinha pra fazer eu fiz e quando eu cheguei lá quando me chamou que a gente fica no backstage que é uma área dos atletas que aí eu fiz minha primeira apresentação seleciona a galera aí tem um segundo momento que aí chamo os finalistas esse momento eu falei assim nossa cheguei na final então além de toda felicidade de dever cumprido de estar lá pra apresentar um bom físico eu fui classificado pra final e na hora que me chamou na final dali pra frente foi só alegria eu tava só esperando já tava no finalista se viesse troféu bem se não viesse amém mas graças a Deus Deus me abençoou com esse troféu top 2 que pra mim tá sendo o primeiro de muitos que virão bacana demais aí pessoal o Braulio aí falando a gente vê aí que tá perto dele aqui a emoção de estar disputando um campeonato uma pessoa que a gente já pode dizer que ele trabalha na área há muito tempo ajudando outras pessoas né mesmo aí na perca de peso pessoas aí que querem querem ter um corpo aí ter a saúde a gente nem fala corpo mas querendo ter a saúde mais bem posta aí e o Braulio agora ele contou uma coisa ali pra gente ali nos bastidores conta aí pra gente a sua idade Braulio pra tá disputando o primeiro campeonato muitas das vezes as pessoas pensam que tem que ser o jovem ali 18, 17 anos pra tá preparando pra começar pra disputar um campeonato porque o Daniel a gente sabe parece que é mais velho o Daniel é menino o Daniel é garoto já teve aqui com a gente uma pessoa nova mas conta aí pra gente a sua idade e disputando o primeiro campeonato ainda eu resolvi fazer esse projeto aos 36 anos já sou pai de Ana Lívia e Jorge já tenho dois filhos então assim as vezes a pessoa considera que já fiz um monte devia ter começado quando era mais novo mas não é bem assim então assim eu aos 36 anos resolvi me preparar pra um campeonato desse nível e disputei com garotos que realmente eu era o mais velho da minha categoria da minha altura era eu tinha uns rapazinhos de 22 de 26 de 24 e assim foi muito gratificante bacana demais aí diretor será que segunda a gente volta diretor diretor já tá antigamente aqui eu era mais focado que ele eu até ia mais que ele agora nós estamos ele tá muito mais focado que eu tá mais focado que eu que eu digo porque já tá aí ele tá reduziu a alimentação tá tomando aí uns negócios ele tá no foco ele tá no foco ele não tá tendo tempo de ir lá na academia mas eu vou falar com você uma coisa esse famoso toda segunda aí é complicado a segunda-feira é o dia o dia como se diz dia internacional de começar a dieta dia internacional de começar a treino mas a gente tem que lembrar que isso nem sempre deve ser assim a gente a partir do momento que tomou uma decisão independente do dia da semana você tem que começar a fazer o seu melhor naquele dia sim começou a fazer o seu melhor naquele dia você já está fazendo o máximo pra você é bacana demais Diegão segunda-feira eu tô aí se Deus quiser viu segunda-feira eu o diretor João Ricardo Diegão da Academia Forma forte abraço segunda-feira eu tô aí Braul mas conta você ficou o top 2 segundo colocado nessa etapa a partir dessa etapa agora outras competições você foi classificado como é que é sim esse campeonato estreante ele serve pra ser como seleção pros próximos campeonatos então como eu fiquei dentro do top 2 eu me classifiquei pros próximos campeonatos além de mim teve um outro atleta daqui de Janaúba o Bruno Wender que também conseguiu classificar pra próxima etapa do campeonato mineiro e aí ele também vai disputar a próxima etapa do campeonato mineiro depois disso se caso a gente conseguir classificar tem a etapa do brasileiro e aí no final do ano tem o Mr. Minas que é um campeonato nacional uma copa nacional que ele foge um pouco do calendário mas essa copa nacional ela é muito bem vista dentro do cenário nacional do fisiculturismo ou seja não para mais agora vai disputar mas é um tema que a gente sabe é um esporte caro é um esporte caro como vários outros esportes e aqui a gente já conversou com o Daniel onde a gente já trouxe aqui fazendo até campanhas mesmo pra ajudar que a gente sabe que é muito difícil pagar viagem pessoal estadia inscrições até mesmo a pintura do corpo você acha que ele tem essa cor moreninha ali não porque ele é pintura no corpo ali tudo isso paga tem um gasto vamos esclarecer quem paga isso aí é o campeonato ou tem que sair do bolso do atleta o atleta tem que custear todas essas despesas realmente não é barato o custo ele fica um pouquinho puxado você acaba deixando às vezes no meu caso como profissionalmente às vezes você deixa de atender um aluno naquela semana renda a menos que você vai ter gasto com viagem gasto com tudo graças a Deus minha irmã mora em Belo Horizonte eu não precisei gastar com estadia mas fora com isso teve todo o curso viagem inscrição de campeonato pintura maquiagem a própria federação então o curso realmente fica alto inclusive o Bruno mesmo ele está ele está ele a gente a gente ganha um kit do campeonato quando a gente participa tem premiação a gente ganha um kit de suplementos de camisas de treino e tal o Bruno está juntando todo esse kit dele para fazer uma rifa para arrecadar dinheiro para o próximo campeonato porque o curso realmente fica puxado aí para vocês verem pessoal olha aí a gente já trouxe aqui a gente tem que chamar atenção sempre nesse aí é um esporte além de ser caro mas é um esporte que está levando o nome do município de Janaúba para fora aí a gente pede aí aos empresários aos empresários aí de Janaúba tantas empresas grandes aqui imagina seu nome estampado aí com um atleta desse levando seu nome aí para fora que com certeza não vai ser só em Belo Horizonte mais agora vai para fora do Brasil também começou não vai parar mais né Braulio então aí vamos clamar e peço você aquele artista que queira que queira ajudar Braulio a participar desses campeonatos você tem as suas redes sociais como que eles fazem para conversar com você com o Braulio Magno a gente pode montar parcerias entendeu eu acho que nesse meio tem que os dois lados vão ser beneficiados é o nome de Janaúba sim mas os dois lados são beneficiados na minha rede social com certeza vai ser sempre falado o nome desse patrocinador desse apoiador do esporte porque ele não tem que pensar em Braulio Magno como um indivíduo mas Braulio Magno como representando a cidade representando a sua marca levando isso cada vez mais e a gente tem um campeonato que vai acontecer em BH novamente tem uma segunda fase que vai acontecer no Espírito Santo e uma terceira fase que é o campeonato nacional então eu estou vou me preparar para estes e com certeza todo o apoio ele é preciso e se caso alguém quiser pode chamar no direct rede social que a gente vai estar batendo um papo e fazendo uma troca eu tentando engrandecer a marca do meu do meu apoiador e em contrapartida levando o nome de Janaúba para fora bacana demais Braulio queria muito agradecer você por ter vindo aqui hoje participar com a gente que é muito importante a gente mostrar aqui os atletas de Janaúba mostrar aqui o que tem dentro da raiz aqui em todo o norte de Minas e como nosso diretor João Ricardo já falou com você ali o que estiver à disposição da WebTV Cidade Janaúba Serra Geral você pode contar com a gente pode vir aqui e participar com a gente aqui e falar e clamar as pessoas eu queria antes de você já encerrando a sua etapa que eu queria que você usasse a Câmara 2 para incentivar também aquelas pessoas não só os jovens mas também as pessoas mais velhas que querem participar do esporte mas que querem pensar principalmente na saúde fica com você na Câmara 2 aí e agradecendo você no nosso Jornal Cidade muito obrigado Zé pela participação obrigado pelo jornal e isso aqui está sendo de muita felicidade de muito respeito para mim que agradeço mesmo e eu vou contar um pedacinho de uma história que aconteceu em relação a minha irmã ela estava um pouco desfocada um pouco paradinha com essa questão de treino e saúde e após o campeonato ela me mandou uma mensagem seis horas da manhã na segunda-feira falando retornei aos treinos isso me deixa muito feliz para mim que escolhi a musculação o esporte não o esporte fisicoturismo mas o treino de força para levar saúde para as pessoas diminuir dores melhorar a qualidade de vida diminuir percentual de gordura cuidar do indivíduo como um todo para mim isso é muito recompensador o meu estilo de vida a minha maneira de viver é exatamente fazer com que as pessoas busquem melhor saúde melhor conhecimento do corpo e cada vez mais está evoluindo como pessoa evoluindo físico cuidando cada vez melhor da sua saúde bacana demais aí pessoal perdeu a entrevista aqui com o Braulio Magno pode ficar tranquilo nós teremos reprise no nosso jornal hoje às 21 horas amanhã às 12h30 e também às 18h mas lembrando você tem que baixar o nosso aplicativo lá no Play Store para você estar acompanhando gostaria muito de agradecer a você que esteve com a gente aqui desde as 18h acompanhando toda a nossa programação desejar uma excelente noite de quinta-feira e um final de semana abençoado com esse friozinho que está aí chegando maravilhoso aqui no nosso Norte de Minas agradecer meu diretor João Ricardo pelo companheirismo de sempre e agradecer principalmente aquele que nos dá saúde e sabedoria que é o nosso bom Deus estou indo embora volto na próxima terça-feira porque aqui no Jornal Cidade fecha a cara que o assunto é sério Jornal Cidade oferecimento colonial agropecuária 52 anos entregando produtividade e confiança ao cliente